CMM, novembro azul, aqui o pessoal da saúde atendendo, fazendo exames e a gente está aqui com a saúde, com o pessoal da saúde aqui na CMM, e aí atendendo muitas pessoas já? A gente está tendo retorno, né? Eles não têm tempo para ir no posto de saúde, a gente vem até eles. É importante, não? Estamos aqui com o Lopes, eu sempre erro o nome dele, desculpa, Gileno Lopes, mas acertei o sobrenome. É, viu como eu não esqueci? É, não esqueci o sobrenome. Tudo bem, meu amigo, essa ação partiu de quem e o que que levou a vocês a fazerem essa ação aqui na CMM? Não, essa é uma ação já que, já vemos isso de muitas empresas, a CMM também está adotando essas campanhas de prevenção, entendeu? A ação partiu até do conhecimento da mídia, partiu até deles mesmos, aí que tem essa campanha anual, né? Sempre tem a, entendeu? Então eles marcam essas datas justamente para conscientizar que eles alertar a fazer o exame de prevenção de próstata e outro, não só de próstata, como toda a saúde do homem. Que é importante esse cuidado, né? Com os trabalhadores. Nossa, como é, né? A saúde é o bem mais precioso que o ser humano tem na vida, entendeu? Sem a saúde perde tudo, entendeu? Nós aqui, com um funcionário sem saúde, praticamente perdemos o funcionário. Então, às vezes, conhecendo, sabendo de como está iniciando, possa ser que a cura seja até mais suave, mais tranquila, entendeu? Tudo no início, com certeza, a prevenção é importante, muito importante, entendeu? Então, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, lança aí o Novembro Azul para conscientizar que precisa fazer exame de prevenção, principalmente da próstata, que é uma doença hoje que está matando muito, um exame de câncer de próstata. É verdade, inclusive, meu pai faleceu com esse problema. Começou na próstata e passou para os ossos. Então, eu vivi, infelizmente, esse sofrimento dele e poderia ter sido amenizado e evitado, né? Com alguns cuidados. Como o exame da próstata está acima de 30 anos, não? Acima do racomete, olha, problema de saúde, não tem idade. Mas, como a próstata é um órgão, é uma glândula, que ela contém desgaste, a partir dos 35, 40 anos, já dependendo da saúde, da alimentação, da vida sedentária, do seu corpo, dependendo do seu tipo físico, já começa a dar problema. A partir dos 40, já começa a ter que estar lá fazendo suas prevenções, entendeu? E aí, de 50, 60 e diante, um acompanhamento bem mais minucioso. Muito obrigada pela tua atenção. Parabéns à CMM por fazer esse trabalho juntamente com seus trabalhadores. Muito obrigada, um abraço. Que Deus abençoe. Aqui o pessoal da saúde, ótima pressão, faz exame de glicose. Muito movimento, minha amiga? Sim, bastante. Muito trabalho hoje. Pouquinho. Tua saúde sempre tem trabalho, né? Meu amigo, posso falar contigo? E aí, é importante para você, como homem, ter esse movimento aqui, essa ação, em termos da saúde do homem, novembro azul? Com certeza. É sim. Você não tem tempo de ir a um posto, né? É difícil. É um pouco difícil. Tempo é pouco. Eu peguei ele de surpresa aqui, gente. Obrigada, foi muito gentil. Estou aqui com essa turma aqui da saúde, da ação Outubro Rosa, novembro azul, né? Nos fale um pouquinho dessa ação da Secretaria de Saúde. Então, foi uma iniciativa própria da empresa, com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Para acontecer esse evento e sensibilizar os homens, né? Sobre a importância do cuidado com a saúde deles. E aí, em parceria com a nossa unidade básica, a gente trouxe os serviços que são ofertados lá dentro, que é atendimento médico, de enfermagem, vacina, testes rápidos sobre as infecções sexualmente transmissíveis. E a triagem. E a adesão foi grande? Foi bastante. Os meninos, né? Os homens aqui, eles foram bem comunicativos, ficaram prestando bastante atenção em toda a palestra, né? Eles observaram todinho, porque é um ciclo de vida, né? A saúde do homem envolve a parte infantil, né? Adolescência, adulto e idoso, né? É todo o histórico. E eles prestaram bastante atenção. E após a palestra, a gente foi ofertar atendimento aliás da vacina, né? Da questão da triagem. E eles aderiram, fizeram a filhinha, vieram ali e tiraram suas dúvidas também. Então, foi uma palestra bem interessante. E a atenção deles também foi perfeita. Ainda mais homens. É novinho ainda ele, né? Ele é novinho. Mas nos fala a importância desse exame da próstata. O exame é muito importante, né? Para os homens. A gente sabe que tem uma idade, né? A partir dos 50 anos você tem que fazer. Mas, para casos de informação, essas ações, elas acontecem também nas escolas. Conforme a gente vai tendo a nossa faixa etária, ela vai sendo ministrada de uma forma mais dinâmica para as crianças irem aprendendo, né? Sobre o novembro azul, sobre o outubro rosa. Só que o exame, ele é muito importante. Ele é um dos principais para poder diagnosticar. E essas ações, elas acontecem, tanto do novembro azul, quanto do outubro rosa, quanto do setembro amarelo, em todos os lugares da cidade. É um pedido do gestor, e é uma do gestor municipal. E a secretária de saúde, junto com a coordenadora de atenção básica, eles não medem esforços. As ações, elas são intensificadas, tanto na zona urbana, quanto na zona rural. E é muito importante que os homens, também, eles quebrem esse tabu, né? Esse preconceito, para que eles possam se cuidar. Porque é uma doença silenciosa, e muitas das vezes, quando o homem descobre, já está num estágio bem avançado. E é muito sofrimento, tanto para ele, quanto para a família. Verdade, verdade. Eu acompanhei o caso, infelizmente, desse. É bastante sofrido mesmo. Muito obrigada, Elias. Mais alguma colocação, algum lembrante da saúde? Olha, hoje está acontecendo também, em pontos estratégicos, como na frente do Bradesco, quanto na atacada de naveca, no TCHE, um dia D sobre o dia. Hoje é o dia internacional do combate ao diabetes. Então, está tendo ações, né? Estão fazendo o teste de clusimia carpilar, aferição de pressão arterial. Então, as nossas equipes estão espalhadas, a partir de hoje, durante a semana, em alguns pontos. Aí, amanhã, amanhã, como vai ter o desfile, mais de 17, tem no Mercadão, e também tem consultório da Prefeitura. Então, vai ter uns dias, a gente vai estar divulgando os dias certinho. E as ações do novembro azul, continuam nas unidades básicas, e também em algumas escolas, através do programa de saúde na escola. Muito obrigada, obrigada mesmo, Elias. Um abraço. Aqui o pessoal, vou mostrar mais um pouquinho. É importante essa preocupação com os trabalhadores, temos saúde, é muito importante. o pessoal da saúde estar aqui para ajudar as pessoas. É de suma importância aqui, os trabalhadores aqui, alguns tiveram uma palestra já, né? Já foi o Eduardo aí, já aconteceu a palestra. Muitas pessoas tomaram vacina aqui? Muitas pessoas tomaram vacina? Vamos ver. A demanda está sendo bem grande, né? Procura aqui, é sempre bom a gente ter essa parceria dos funcionários aqui com relação à equipe de saúde, né? Então, a procura está sendo grande, a gente está tendo um resultado satisfatório aqui com a presença deles, né? Eles estão aderindo, né? O nosso trabalho aqui, isso é muito gratificante, tanto para nós, quanto para a empresa CMM. Muito obrigada, obrigada, tá, gente? É isso aí. Portal Barrancas ao vivo, pego você com você, daqui da CMM, com o pessoal da saúde na ação Novembro Azul. É isso aí, um abraço para vocês. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós. Que Deus, com Deus a gente é sempre mais, sem Deus a gente não é nada. É isso aí, um beijo no coração de vocês e até mais. Um beijo no coração de Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.